E há momentos em que tu, como qualquer equipa de futebol Um jogador não está a jogar sempre na mesma performance À alturas tem picos, está melhor Como nós, não é? Tu na tua carreira artística não estás sempre no teu melhor À alturas estás com uma performance melhor Outras estás com uma performance menos boa E portanto, o trabalho de um chefe de cozinha na sua equipa É conseguir pegar na pessoa Garantir que ela rentabiliza o máximo possível Dentro da área que ela está mais confortável possível E não a fazer o que tu queres Ou melhor, a fazer só o que tu queres Tu tens que balizar um bocadinho aquilo que são os objetivos das pessoas Que estão a trabalhar contigo Dar-lhes aquilo que elas precisam para se sentirem motivadas E acolhê-las quando erram Porque o errar vai ter que ser a exceção E portanto, se errar é a exceção Eu não vou querer que a malta faça As coisas menos bem Ou que tenha o medo de Se eu errar o gajo vai gritar comigo Eu quero que eles saibam que se eles fizerem bem Eu vou ficar orgulhoso E que se eles errarem Eu vou ser o primeiro a segurar-lhes A não ser quando é uma coisa gritante É pá, sei lá Um gajo está-te a fazer uma coisa E está-te a espetar caldo no molho Porque está com pouco molho Ou for para lá É completamente alterado Deva Estamos a falar de coisas Estamos a falar de coisas radicais Mas depois tens o contrário O quê? Quando tu acolhes a equipa E tu tens a equipa contigo Tu vês pessoas a desenvolverem-se Para o lado daquilo que são as capacidades Que elas próprias acreditavam que era possível Que as pessoas começam a acreditar nelas próprias E esse é um desenvolvimento de giro E tem acontecido Tu conheces pessoas da minha equipa Sim, tu pegaste em pessoas Acreditaste nelas Depositaste confiança E elas a crescerem exponencialmente E elas fazem o mesmo contigo E depois elas retribuem-te Porque quando tu dizes assim Pá, vamos para aqui E eles vão dizer Fogo, isto é mais difícil É mais trabalho Vai ser uma gandona de cabeça Pá, mas o gajo confia em nós A gente tem que dar A gente vai dar Vamos entregar E a equipa galvaniza-se para entregar E para dar E portanto, na verdade Gerir uma cozinha não é diferente De gerir outras profissões 90% da minha opinião É planificação 10% da ação Porque se tu tiveres tudo planeado As coisas correm Relativamente de forma fluida Desde que sabes capacitar Aquilo que é a tua oferta Para aquilo que é o restaurante Que tu tens Tu, grande parte Dos nossos clientes Não têm capacidade financeira Para pagar o que realmente Custa uma operação Ainda mais no centro de Lisboa Com as rendas como estão É difícil E nós o que é que fazemos? Cortamos onde podemos cortar Que é nos recursos humanos E contratamos pessoas Com menos valência técnica Imigrantes que muitas vezes Estão sujeitos a ficar Em condições precárias Sem nos preocuparmos Com a formação deles Tu já privaste Com pessoas que trabalham comigo Alguns deles imigrantes Pá, eu sou o primeiro A chateá-los Para aprenderem português Para dar-lhes força Para os apoiar Para colocá-los em diferentes secções E pô-los em contato Com as suas fraquezas Para se tornarem mais fortes Porque quanto melhores Eles forem E menos Eu tenho que fazer Posso-me concentrar Noutras coisas Posso-me concentrar Nos alimentos de novos pratos Tu agora estás em que restaurante? Eu estou em vários Vários espaços Eu estou agora a coordenar O Lostin Mas temos agora Projetos fantásticos Que vêm para frente Para abrir Queres falar sobre isso já? Ou não? Vamos aguentar um bocadinho Vamos fazer aqui uma pausa Que é assim Pá, isto é tramado Quando se fala com pessoas Que se conhecem Eu conheço-se relativamente bem Apesar de Apesar de nos conhecermos Há pouco tempo Tens outras paixões Pá, que eu acho E já me puxaste para elas Tens Tens Dois em um Tens uma paixão Que é o mar O O Navegar Tens um barquinho Que Que te dá muito prazer Solitário Porque tu pegas nele e vais E depois tens um Também tens uma paixão Que é o rio Tejo E aquela zona em particular Ali do Barreiro Não é? Moitas serias pequenas Serias pequenas Essa zona Eu já tive o privilégio De Só nós dos dois Imos de barco Que romântico Já apanhámos Apanhámos Lingueirões Apanhámos ostras Cozinhámos-las Num banco Num banco não Que é uma prainha Que lá está Num fogão feito De pedras apanhadas Na areia Com os ramos Uma coisa mesmo A Cinco quilómetros De Lisboa Cinco quilómetros Nem tanto Sim, sim Até fundámos o Léo do Lorde Está lá, podem visitar Exatamente Podemos pôr lá uma bandeira Vamos fazer o marítimo Autorístico este ano Portanto, nós podemos falar Sobre isso também Um bocadinho Porque também juntas Essa Isso já tem a ver Com Há aqui uma componente Pessoal que eu quero Quero explorar um bocadinho Apesar de lidares com pessoas Todos os dias Tu és Lidas com equipas Lidas com clientes Há um lado teu Muito solitário Que tu cultivas Eu gosto muito De estar sozinho Gosto muito De estar sozinho Gosto de estar sozinho Não porque tenha nada Contra as pessoas Que estão a pé de mim Mas porque permite-me a mim Ter alguma introspeção Em alguns Alguns Campos que eu gosto de estudar Sempre foste assim Ou é uma coisa Que tu com a idade Tu tens só 36 anos Tenho 36 Tenho vindo a ganhar Isso é uma coisa própria De quem tem 50 como eu Achas? É É por isso que tu és mal Eu como acho Não vou chegar aos 50 Portanto, a coisa também Simplifica-se Começa a ser já por aí Chegás não é por tua causa Exato Eu estou a tentar Mas Sei lá Eu gosto imenso De pegar nas minhas Bandas sonoras favoritas E Dedicar-me a ouvir álbuns E tirar notas Sobre os álbuns Gosto imenso de ler Tenho as minhas sessões de estudo E portanto, acabo por passar Muito tempo a ler A tocar guitarra A compor algumas músicas Enfim A divertir-me a fazer A minha A minha curadoria artística Alimentar a minha alma Com um bocadinho de arte Porque eu acho que é sempre Para mim é importante Não é? Não tenho de dizer Eu acho que estou no sentido Desculpa interromper Mas tenho de dizer isto Eu acho que é uma coisa Que eu descobri isto Por experiência Tu também, seguramente Mas quando nós temos Alta performance Que tu auto-impões-te E só assim é que consegues Também ter sucesso Na tua área E acho que és conhecido Como um chefe Bem De sucesso Alta performance Requer muitas vezes Exatamente o oposto Que é um alto nível De 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 descompressão É verdade E o alto nível De descompressão É quando tens os estímulos Ao mínimo Ou aqueles escolhidos mesmo E para isso precisas De algum isolamento Escreves-te aquela musiquinha Que te relaxa profundamente E isso faz sentido Portanto, é esse equilíbrio Da alta performance Com o alto relaxamento E mesmo na cozinha Rui, sei lá Imagina Eu adoro uma banda Que não sei se tu conheces Mas Devíamos ir ver um concerto Para o Aniel Sink Falamos Que se chama Snarky Puppy Ok Snarky Puppy são Uma das maiores bandas De jazz do mundo E E são Doentios Absolutamente doentios Com técnica Ao ponto de Se tu fores ouvir E tiveres o privilégio De ir ouvir um concerto deles E eu digo privilégio Porque eu gostava também De ter esse privilégio E acho que é mesmo Um privilégio Tu não ouves um concerto Como Ouves de uma banda normal Tu ouves com os fones Na cabeça Em que estás a receber A munição que os músicos Estão a receber Da mesma forma Que os músicos Estão a receber Que é para garantir Que tu recebes o estéreo Todo na perfeição É sempre assim os concertos Os concertos dos gais Imagina E quantas vezes Eu não estou a ouvir A ver um concerto De Snarky Puppy E de repente agarro E digo assim Uau A forma como estes gais Incorporaram este piano gospel Faz todo o sentido E é super disruptiva E estou no mesmo momento Que tu e sou isto Estava a desenhar um prato Estou a escrever Uma receita E digo Peraí Então me diz Se eu for buscar aqui Um twist muito engraçado Que é esta técnica tailandesa Em que os gais fazem isto Olha Posso dar-te um exemplo De uma receita Que estava a escrever Simples Que era Como é que faziam Os camarões A la rilho A oelhinho Maravilhosos Em que eu pego Nas cascas do camarão Na cabeça do camarão Confito as cascas E a cabeça do camarão Em óleo de garinha de uva Para conseguir extrair O máximo de sabor possível Depois faço Uma infusão Dessas cascas Depois de fritas Portanto baixa temperatura Meto em vácuo Adiciono o alho O louro A malagueta Faço essa infusão Depois dessa infusão Faço com outra parte Das cascas Um caldo de camarão Que monto um molho Como se fosse um molho Biernese Emulsificado Reduz ao molho holandês Se calhar é mais fácil Para as pessoas perceberem Como se fosse um molho holandês Em termos de textura Em que façam a emulsificação De uma gema de ovo Com o caldo de camarão Reduzido E pego no óleo de camarão E monte E de repente Estou a vir-se na Arquipup E assim Pá isto tem uma inspiração Muita gira gospel Peraí Então Como é que os gajos Comem camarão No contexto asiático Ah já sei No sambal Os gajos fazem uma pasta De malagueta Com camarão fermentado Com alho Com louro Pá isto parece camarão Alhinho Realmente posso fazer Uma extração maior De sabor com o ucrilo E pegas no ucrilo E lembras-se porque Tiveste uma disrupção A meio de uma música De uma coisa Que foi completamente fora disso Sai do que estás a fazer Vai para fora E tu vais atrás E a arte tem muito isto E é muito transversal em tudo A música então É fantástica por isso mesmo Mas no cruzamento com a comida Muitas vezes as combinações Que tu fazes Vêm de coisas De interpretações Meramente artísticas E que vêm de Tipo Não há limites Não tem que ser quadrado De rumba Não é só rumba Tu ouves-se na Arquipup E ouves jazz com rumba Ouves jazz com gospel Ouves jazz com música clássica Ouves jazz com rock Por que não? São diferentes técnicas E quando tu fazes Esse exercício técnico Tu tiras o limite Deixas de haver barreiras E por isso é que eu Durante muito tempo Na minha carreira Dizia que fazia Cozinha portuguesa Dos anos 40 50 e 60 Porque é um período temporal Estrito da cozinha portuguesa Que foi livre da influência Da globalização Ali o período do Estado Novo Em que tinhas Uma matriz gastronómica Muito vincada E por isso é que Conforme vou crescendo Na profissão Cada vez mais Quando dizem Que tipo de cozinha é que faz? Eu do mundo Eu faço cozinha do mundo Onde é que entra A navegação aí? E os barcos? A navegação entra Na minha infância O meu avô era fregateiro No Rio Tejo Eu cresci A andar de barca à vela No Rio Tejo A navegar E portanto A importância de Perceber que Quando estás no mar Não és tu que mandas É muito importante Tu controlas Mas não mandas Ah está Há aqui um Um peso filosófico Que tu dás Que tu dás também A A essa prática Não mas é Mas é isso Tu controlas Mas não mandas Tu estás sempre sujeito Às condições climatéricas Tu andas literalmente Ao sabor do vento Podes aproveitá-lo Podes ter a partir Aliás teras sempre partido dele Ou a ausência dele Há aqui Há aqui inúmeras metáforas Que podem ser feitas Já lá está Tu é que estás a entrar No território dele Tens que o saber explorar E tu pegas nisso Navegar Primeiro navegar Principalmente à noite É das coisas mais bonitas Que existe Que existe E depois obriga A ter este contacto Muito primário Muito primordial Com as tuas raízes Que a tua essência Com fenómenos Climatológicos Simples Mas depois têm Toda a diferença E pá E fazem toda a diferença E tu já andaste à vela Tu sabes a tranquilidade Que é andarmos à vela Sim Mas não sei o que é Que é o oposto Ainda O desafio que ainda disse Que era para vocês Irem tirar a carta O oposto Não sei se tem coragem Nem capacidade Porque já apanhas sustos Muito sustos Já Sozinho Já sim E mais uma vez Metáfora aí a funcionar Sim Resolveste-os Mas com cagaço Pá Acho que no momento Tu não pensas bem No perigo O maior susto Que eu apanhei no mar Foi com o meu pai Foi o meu pai O meu pai é teimoso É teimoso Porque há dois teimosos Ninguém é teimoso sozinho Sim Se estiveres sozinho É só obstinado Como eu estava a bordo Éramos teimosos E ele afogou o motor do barco E tipo Ele a tentar pôr-me Estar a trabalhar outra vez Cansou-se E caiu Borda fora No meio do rio À noite? À noite? Não, não De dia De dia E eu tenho a imagem Muito vívida Ele cai Leva uma cana de pesca Junto com ele Que lhe engata um anzol No peito Portanto furou-lhe o peito Do anzol E ele cai dentro de água E quando ele vem ao de cima Ele respirou Diz-me Tiago ajuda-me E foi das coisas mais Horríveis De maior impotência Que eu senti no mar Tanto que eu estou sempre A chateá-lo pelo Os acolete Como tu ouviste Os acolete Os acolete O rio é perigoso Ou seja Nós pensamos que Não é mar Não é mar Mas o rio é mar E o mar também é muito perigoso O rio é perigoso Pelas correntes Porque é incrível Porque tu caes aqui Quando tu vieres ao de cima Já estás a 10 metros Ou 15 metros E rapidamente corres A sorte que aconteceu Foi que estava um senhor A montante a pescar E eu grito para o homem O homem avisa Sobressalta-se Nem prepara-se E eu digo ao meu pai Nada para lá A favor da corrente Porque se ele tenta nadar Ao contrário Para o apanhar Ele tinha ficado lá facilmente Mesmo sem ondulação Sim, sim, esquece É horrível É perigoso Pois é perigoso Não é mar Mas bolas é E mesmo no mar Montes de gente Montes de veleiros Aparecem sozinhos Fantasmas Que são pessoas Que ficam no mar Montes Muita gente morre assim Todos os anos Infelizmente O que acontece é que Tipo tu olhas O mar está parado Não há vento Estás no meio do oceano E dizes Vou dar um mergulho Está calor Mergulhas Depois não consegues subir Para o barco de volta Já foi feito um filme assim De todos que saíram Que saltaram todos Já viste esse filme? Saíram todos para o mar Mas é uma coisa que acontece Muito vulgarmente Saíram todos Esqueceram-se por A escada de acesso Então morreram 10 pessoas Com o barco No meio do mar É absurdo Até eu acho O Lionel Vieira Foi o Lionel Vieira Que fez uma versão Desse filme Só me lembro Da Dani Neto Que também faz parte Desse filme E do Pimentel Não, não conheço Nunca o ouvi falar Boa história Bom, então vamos falar Do teu projeto É cozinha portuguesa Ou é cozinha do mundo Aquilo que vai estar no barreiro Pá Eu acho que o que vai estar no barreiro É uma coisa muito entusiasmante Porque Não é um projeto só meu É meu e do Joaquim Do Joaquim Sargalial Que é o refundador Da tradição taberneira Da cidade de Lisboa E unirmos um tipo Que é muito cientista Na abordagem que tem na cozinha Alguém que é muito taberneiro Eu acho que é uma Que é uma conjugação giríssima E eu sou um fanzaço Da cozinha do Joaquim E surgiu aqui esta oportunidade De criarmos sinergias E podermos abrir Abrir uma taberna Ou balcão Ou um balcão Numa taberna Que vai ser uma barra Muito hostil Dos mercados espanhóis Nem que as pessoas Vão poder sentar dentro da cozinha Ok, vais comer ao balcão? Vai-se comer ao balcão Não há mesas? Não há mesas Há balcões só Para se comer Balcões altos E vão ter Vais ter a possibilidade De comer literalmente Dentro da cozinha Inclusivamente de cozinhar Algumas coisas tu E vai ser cozinha portuguesa? Vai ser cozinha do mundo Com foco na cozinha portuguesa Com este cunho do Joaquim Muito interessante Da cozinha taberna portuguesa E com a minha visão Sobre clássicos da cozinha portuguesa Fundidos com Coisas que existem no mundo Olha, uma coisa que aprendi No teu podcast Comecei agora a ouvir E que aconselho mais uma vez Vocês a ouvirem O chefe é que sabe A punheta de bacalhau Nascer numa taberna Nascer numa taberna E porquê é que é punheta? Quer explicar tu? Posso explicar Até posso exemplificar Para uma cara Não é preciso Não é preciso Não, mas a punheta surge Primeiro não começa bem Com o termo punheta Começa de uma forma vulgar O bacalhau também era conhecido Como espineta Porque a espineta era o cravo Que se utilizava Para tocar piano Nós hoje tocamos piano Antigamente o que se tocava Era cravo Era o mais comum Até nas tabernas E o cravo aberto Nas tabernas Sim, tocava-se muito cravo E os cravos abertos Pareciam um bacalhau Com três bicos E que se chamava então Esses cravos Chamavam-se espinetas Que eram mais pequeninos E então muitas vezes Chamavam-se espinetas Os bacalhaues Que estavam pendurados Nas tabernas Salgados secos E o que acontecia Muitas vezes É que a malta pedia Um pedisco Como não havia frigoríficos Estamos a falar o quê? Lisboa? Estamos a falar Lisboa Lisboa, Margem Sul Tudo que são zonas portuárias Ligadas à alimentação Tinha esta tradição Que não lhe chamavam punheta Que podiam chamar Espineta de bacalhau Que é muito comum Ser conhecido com esse nome Mas que depois vulgarizou-se Nas tabernas de Lisboa Então o que é que acontecia? Como não havia água corrente Não havia lavatórios Havia vasilhas com água E cántares Então tínhamos uma bancada Onde tu punhas um alguidar Onde te colocavas água E pegavas no teu bacalhau Salgado seco Ou outro peixe salgado seco Que nem sempre era bacalhau Era o peixe que existia salgado seco Que tu puxavas E começavas a demolhar A lavar E a esfregar o bacalhau Dentro da água Como tu estavas de costas E era num alguidar Estavas à altura da cintura Como estavas a fazer este movimento Que era desfiar o bacalhau E lavá-lo Quem estava atrás disse Que grande punheta Que estás a tocar ao bacalhau E foi ficando Onde faz-me Olha aí Faz-me uma punheta de bacalhau Onde é que tu sacaste essa Existem montes de livros De antropologia alimentar E que todos confluem Na mesma pressão Sim, sim, sim Portanto isto não é mito Será? De muitas coisas Este é um exemplo bom Tens a confraria Da punheta de bacalhau Que é em Cacilhas Aliás eu faço aqui o repto E vou lançar o repto Para tornarem o Sr. Reunas Confrado Óbvio Da punheta de bacalhau Não é uma punheta qualquer É confrado da punheta Confrado da punheta Mas vou pedir a entornização Do Sr. Reunas Eu gostava Eu sou apreciador Como um punheteiro de bacalhau Não é? Sou apreciador Já há muito tempo Já há muito tempo que eu sou Mas tu tens Muitos estudos antropológicos Sobre coisas muito gírias Na cozinha portuguesa E no Chef X Sabe Nós abordamos muito essas coisas Que é Donde é que vem o Bolo Rei Donde é que vem o Vinho e Martel Donde é que vem a Açorda Donde é que vem as Rabanadas Donde é que vem a Cabidelda E de onde é que vem essa informação toda? Tu reservas parte do teu dia Tens um sistema Para de estudo De semanal Como é que tu fazes isso? Eu vou acumulando alguns livros Que são importantes Para mim ler A maior parte deles em digital Tenho uma biblioteca digital Considerável Bastante grande A maior parte deles é pirata Sim Não sei se mas sim Não só nacional Como internacional Portanto Maioritariamente internacional Portugal Em Portugal Em repositórios de universidades Principalmente em artigos científicos Muito ligados à história da alimentação Ou história e cultura Que depois fazem Dissertações sobre coisas muito particulares Sobre influências até antropológicas Olha o exemplo do Cusco Transmontano É um bom É um bom exemplo O que desculpa? Do Cusco Transmontano Cusco? Nunca ouvi falar do Cusco Transmontano Já ouvi mas não sei o que é O Cusco Transmontano é uma massa Feita exclusivamente com trigo de barbela Que é feita entre os montes Que em tempos de carências O que é que se fazia? Pegava-se nessa massa Hidratava-se com alguma água E depois rolava-se a massa Numa espécie de peneiro Que fazia pequenas bolinhas Que se utilizava para caldos Sopas Para dar sustentação e trigo Quando havia falta de alimentos Reservava-se isso? Secava-se Depois seca-se E utiliza-se como um cuscuz Magrebino E acredito-se que a influência Venha de facto do norte da África E portanto é interessante E assim muito perceberes Como é que chegou lá? Que no sítio mais a norte do teu país A influência é muito mais predominante Do que no Algarve Por exemplo Sim, sim Ou em Lisboa Que tinha uma grande comunidade africana também Ou em Lisboa E portanto Ainda estamos a falar aqui De magrebinos De população árabe Mas estamos a falar De uma técnica que é muito transversal E portanto tens muitos estudos Antropológicos Que estudam a origem alimentar das coisas Como por exemplo a sorda Que é um prato É um prato africano Típico de lentejano Não Típico do norte da África A laturda Sopas de pão Feitas com amêndoa e com sal Que são muito comuns Que depois gravitam Noutra coisa muito interessante Portanto em Espanha Que é o arro blanco Que é uma espécie de gaspaste de amêndoa Se calhar é mais fácil As pessoas preferem sem tomate Portanto são amêndoas Trituradas com água E com alho e pão Mas que são na verdade Confluências das mesmas receitas Que depois vão sendo alteradas Pelo aquilo que estava disponível A sorda de alho e coentros Era porque o que havia Era alho e coentros Amêndoas Porque no norte da África Havia muitas amêndoas E realizavam-se amêndoas Portanto a biodisponibilidade Está sempre na gênese de tudo O que nos leva Para a grande questão Que é O que é que é a cozinha portuguesa hoje E o que é que é a cozinha portuguesa Daqui a 40 anos E o que é que vai ser a cozinha portuguesa Daqui a 40 anos Sushi provavelmente Um minuto de silêncio para isto Em memória da cozinha portuguesa Não pá, se tu pensares que Nós falávamos disso O tomate está na Europa Há 400 anos Entrou como planta ornamental E em 200 anos Há 250 anos Não se comia tomate Há 200 anos Há 250 anos Era difícil comires tomate No continente europeu No continente americano No norte da América Já se fazia algumas coisas com tomate O tomate era uma planta ornamental Que era considerada tóxica Até alguém ter a coragem De ter comido a primeira vez Tu achas que é possível Ainda haver alimentos Por descobrir Ah, claramente Que vão ser incorporados na cozinha Claramente Começando pelos insetos Os insetos vão grandemente Não só com uma questão De sustentabilidade Que é um fator importante Porque de facto É bom a aporte de proteína Pound para pound É do melhor que há É incrível Melhor que insetos Ou coelho Não, o coelho é menos bom que insetos Em termos de simulação proteica O que é que falta para popularizar O insecto Como é que se diz? Insectivo Enfim É de retar dogmas É como tu comeres caracóis E outros povos não os comerem E portanto Porquê que comes caracóis Que é uma lesma E não comes É um lúxico Para outros povos Isto é um nojo Não é comer caracóis É como tudo E portanto Eu acho que é só Derrubar os dogmas E eu acho que Esta questão De teres tanta diversidade E tanta variedade E tanta quantidade E tanta biodisponibilidade Faz com que a maior parte Das pessoas Não tenham que pensar Um bocadinho nisso E possam escolher Não querer insetos Se tu tiveres fome Tu comes insetos Ai não que não comes Ai sim, 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 sim Ai não que não comes E portanto É um bocado isso Não temos necessidade De o comer Agora O que é que eu vejo Da cozinha tradicional portuguesa Ou daquilo que nós chamamos Vulgarmente como Cozinha tradicional portuguesa É uma cozinha de matriz Mediterrâneca Extremamente focada Na sazonalidade dos produtos Que é algo que está a perder Portanto neste momento Tu tens os mesmos produtos O ano inteiro E o consumidor nem sequer Acha isso estranho Portanto já acha isso normal O que quer dizer Que tu tens cada vez mais Monoproduto Ou monoreceituário Que vai sendo replicado Ao longo dos anos Dou-te um exemplo Se calhar há 20 anos atrás Lasanha era impensável Na casa dos portugueses Se calhar hoje é impensável Não teres lasanha Uma vez por mês na tua casa E portanto são pratos Que vão sendo apropriados Na tua gastronomia E usando o princípio Da osmose e do contacto Tendo em conta Que neste momento A bolha que está em contacto É muito maior Do que era há 50 anos atrás Eu acho que tu vais Devagar Crescer para uma identidade Gastronómica mundial Unífica E vais deixar de ter Este regionalismo E este ultranacionalismo Na defensão De algumas receitas Na defensa de algumas receitas Não sei até que ponto É que depois não haverá Sabes que há sempre ciclos Contra ciclos Não é? Mas eu não sei se vão ser O mainstream Eu acho que o mainstream Não vai ser isso Eu acho que o mainstream Vai O que é que tu tens De vetores Vai ser cada vez mais Algo de luxo Elitista Comer depois Algo Que seja Efetivamente Local Com os produtos locais Sazonais Eu acho que isso vai ser elite É isso que eu estou a dizer Vai ser cada vez mais algo Mais Isso vai ser tipo O luxo É como hoje Eu compro produtos bio Portanto Eu acho que é um luxo E tu vais ver Se tu pensares em Viaja para vários países Vê algumas coisas Que são uníficas Que é tipo Lasanha é um bom exemplo Almôndegas Pizza Sushi Portanto há um conjunto De coisas Que tu viajes Para qualquer parte do mundo Que viajes Estão em todo o lado E ao estarem durante Mais do que uma geração Tornam-se a memória Sim A cultura apropria-se Tornam-se a memória cultural De quem está vivo E nós somos feitos De história É verdade Mas somos muito mais feitos De memória cultural Se calhar o André Se não tivesse contacto Como tem connosco Com cabidelas E com pratos diferentes Se calhar para ele Daqui a 20 anos Ele nunca iria falar De uma cabidela Isso é uma coisa Que o meu pai Acho que comia Mas o André Não vai fazer para o filho dele E o filho dele Nunca mais vai ouvir Falar da cabidela E ela desaparece E fica só nos arquivos Por isso é que eu digo Que não é importante Preservar tudo É importante documentar tudo Eu acho que Corremos e devemos Cada vez mais Documentar tudo O que são os produtos Portugueses que existem Autóconos feitos em Portugal Sejam com produtos Portugueses ou não Depois também há muita coisa Que depois também já É um bocadinho parva Que é tu plantas uma maçã Que é sei lá Vou dizer um disparate Não quero aqui estar A ferir suscetibilidades Mas tu plantas um pêssego Que é uma espécie De pêssego inglês Mas plantas no meio do douro E de repente já são os pêssegos Tradicionais Sim Portanto também há os outros extremos Que são um bocado ridículos De que todos os territórios Têm que ter um fruto Todos os territórios Têm que ter uma sobremesa Um doce tradicional Sim Todos os territórios Têm que ter um prato E pá não tem Às vezes a heterogeneidade É a melhor forma De afirmação cultural Olha a cultura norte-americana É um bom exemplo De heterogeneidade Como uma afirmação cultural Que é tudo e não é nada É tudo e não é nada Portanto tenta acolher tudo De forma a que tenha Diferentes multiplicidades Em Portugal temos um exemplo disso Que é a Extremadura Não é? Um gajo do Alentejo É alentejano Um gajo do Algarve É algarvio Um gajo da Beirão Um gajo da Extremadura Não é extramanho Pois é Pois é Não é de lado nenhum Porquê? Porque é uma heterogeneidade Tão grande de culturas E tu vais caminhar Eu acho que vais caminhar Para best-offs De coisas que são Muito confortáveis Porque há um conjunto De trabalhos Que não estão a ser feitos E depois porque há coisas Do ponto de vista alimentar E nutricional Que são cada vez mais difíceis Para nós de atingir Em termos de valor O exemplo de pratos de bacalhau É impossível Comprares bacalhau Hoje em dia Sendo-nos uma família Normal de classe média Com razoabilidade É difícil É muito difícil E comeres produto De boa qualidade E portanto eu acho Que gradualmente Nós vamos passar Para este processo De osmose E de absorção Que já aconteceu no passado Com outras culturas E aliás Acho que falo nisso No podcast Que é Os roubos gastronómicos Que é Deixa eu te perguntar Quem é que inventou O Spaghetti Pomodoro? A apropriação Cultural e gastronómica Mas deixa eu te dar aqui um jogo O Diogo também entra Diogo Spaghetti Pomodoro Quem é que inventou? Spaghetti Pomodoro Nós vamos logo dizer Que são os italianos Não digo eu Nova Iorque Anos 40 Sério? Frango Tica Massala Não é indiano Com certeza Pronto Paquistão Paquistão Paquistão? Ok Errado Escócia Um tipo que estava a fazer Uma coisa simples Estava a fazer um Strogonoff E ele ensinou-lhes Uma Massala Que é As Massalas são misturas Especiarias Em que cada casa Na Índia tem a sua E por isso é que não há Caril Há o teu Caril Certo Que é um conjunto De especiarias E cada casa tem a sua E quando em casa Não é restaurante É literalmente cada casa Cada família tem a sua E foi um tipo Que estava a fazer Um Strogonoff De frango E que lhe juntou No Marquini De tomate Que é a base Do tomate Juntou-lhes especiarias E fez um Tica Massala Lasanha Agora vou dizer O Calhas Etiópia Não sei Não sei Os gregos Faziam nos Jogos Olímpicos As moussacas Com mais de mil camadas Mas em vez de usarem massa Usavam folhas de brinjela Quem é que inventou O esparguete? Leonardo da Vinci Fez uma máquina Chamada Máquina de Spagna Manjabile Não 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 Juro-te? Não Juro-te? Não Juro-te? E só não teve sucesso Por uma razão É que na altura Que ele inventou a máquina Os garfos tinham dois dentes Então não dava para comer massa E então ficaram só como Coisas ornamentais Que se secavam É mentira isso? Rui, estou a dizer isto Para uma look beleza Que vai ficar registado Para a eternidade Portanto podem conferir Há um livro giríssimo Que podem ler Só começou a ter sucesso Quando os garfos passaram Até três dentes Até três dentes Porque não dava para enrolar a massa E então o Spagna Manjabile Era utilizado só para decoração O primeiro protótipo Dessa máquina Foi do da Vinci Aliás, há um livro maravilhoso Que se chama A Cozinha do Leonardo da Vinci Que eu recomendo Toda a gente a ler Quando tiver um tempinho livre Que é giro O da Vinci era um cozinheiro Fenomenal E tem desenhos incríveis De cozinhas Em que ele tinha Inclusivamente passadeiras Rolantes com vacas Para conseguir alimentar Os folos de fogo Para manter os fogões acesos Uma coisa assim Estronosa O da Vinci usava Renho de vaca Para decorar os pratos Ele era chefe de cozinha Também Não sabias O da Vinci era cozinheiro? Não sabia O da Vinci era cozinheiro Renho de vaca? Ele pegava No renho das vacas Não tem outra forma No muco das vacas E aquilo criado para fazer O emprantamento Para fazer o emprantamento Para tu poderes fixar Tipo a folhinha de salsa No sítio certo da Galantino E usavas um bocadinho Do nhanheco Tens opção que eu vou acreditar Em tudo o que tu estás a dizer De uma vaca E não vou questionar Podes ir pesquisar Não, não Olha, vou finalizar Não sei se é Eu acho que se acha Que merece um brinde E uma menção honrosa Ao refogado Ah sim, sim, sim Que é algo que não sendo Genuinamente português É mundial É mundial Mas é Nós Nós de alguma forma Ajudámos a Disseminar Essa forma Ajudámos muitas coisas Neste processo da globalização Nós temos a internet Antigamente tínhamos os portugueses Com barcos Que levaram muita coisa Muita coisa Olha, há uma coisa portuguesa Muito portuguesa Que é a autentica nossa Que é o biscoito Ah, sim, sim O biscoito é nosso E o nome Quer explicar isso tudo? O nome vem de Biscoito Biscoito quer dizer Quer dizer Quer dizer cozer Biscoito cozido duas vezes E biscoito era porque Era cozido duas vezes Para fazer o que? Para hoje nós sabemos Fisicamente Quando menor for a percentual De água de um produto Maior é o seu shelf life Maior é o seu tempo prateleira Maior é validade Sem água não há vida E portanto se removes a água Do ingrediente ele dura mais tempo Por isso aí hidratamos coisas E secamos coisas E então o que se fazia O biscoito era pegar Numa massa Que era cozida uma vez E depois era cozida Uma segunda vez depois de fria Que era para remover a água toda E ser muito durável E era levado nos nossos descobrimentos Mas o refogado também o levámos Para o mundo? Não, não O refogado é uma forma Muito comum Que existe em praticamente Todo o mundo E que existiu Com diferentes componentes Existem alguns produtos Que são comuns no refogado Como a cebola e o alho Que tem a ver Com alguma disseminação De técnicas Que foram sendo transmitidas Pelos povos Até porque nós Antes dos descobrimentos Já existiam Muitas conexões culturais Por rotas de terra Entre diferentes povos As primeiras massas Que entram por exemplo Estávamos a falar das massas O Da Vinci Inspirou-se na máquina Do Spagio Manjabile Por causa das massas Que vinham de arroz Que eram usadas para decoração Para criar volumetrias Nos espaços E que vinham Pela rota da sede E já o Alexandre o Grande Trazia essas massas E que usavam Para trocas comerciais Para as casas dos nobres E portanto Não é nada recente E as trocas As trocas comerciais E de cultura Existiam já Já há muito tempo Agudizaram-se só Com a globalização Porque tornou-se tudo mais perto Sim E tudo mais rápido O caril O caril Podes dizer que é por nossa causa Sim Isso por exemplo sim Trouxemos a Índia E O facto de concentrámos Em determinados esportes Um conjunto de especiarias Vinha de diferentes proveniências Fez com que descesse A biodisponibilidade do produto Para se poder começar a misturar Exato Até lá não existia Como veem Nós estamos a meio de uma conversa Nós agora podíamos ir Por aí fora Cozinhando também Mais uma vez Ouçam o podcast O Chef é que sabe O teu espaço vai Tem nome já? Tem, tem nome Chama-se Voraz Voraz? Voraz Como o nosso apetite Voraz Vai acontecer no mercado No mercado 1º de Maio No Barreiro Vai ser um espaço multifuncional Portanto Nós não vamos ter Eu sempre quis ter uma tabela Aliás Tu sabes onde é que começou A história disto Eu fui convidado pelo Joaquim Para ir fazer um Aliás Eu convidei-me para ir Assim Esta é que é a verdade Eu fui jantar ao Joaquim O Joaquim tem um restaurante Fenomenal que devem visitar Que é a Taberna dos Papagaios Ali em Arrues É uma taberna que faz Cozinha portuguesa autêntica Cozinha portuguesa do século passado Muito, muito bem feita Com um pequeno twist Mas de muito conforto E então Eu estava a dizer O Joaquim Pá, tens uma sorte tramada Tu poderes Brincar Apagar uma ardose E escrever o prato da manhã E fazer as coisas diferentes Ele disse Se tu queres ficar a cozinhar Faz um menu E eu fiz-lhe um Fiz-lhe para aí 35 Escrevi 35 pratos E disse Olha, se isto fosse o meu restaurante Era este E ele ficou com os primeiros 15 Então vamos fazer estes 15 E foi um jantar onde tu estiveste E nós fizemos um conjunto De 15 pratos muito diferentes E ficámos com Gostámos tanto de trabalhar um com o outro Que dissemos Pá, temos que fazer qualquer coisa Qualquer coisa juntos E surgiu esta oportunidade De podermos fazer aquilo Que mais gostamos Que é Falar com as pessoas E cozinhar com as pessoas É um espaço Que vai permitir Para além de teres várias valências Desde café muito personalizado Sushi feito com o melhor peixe do mercado A um bar Ah, para ver lá sushi Estás a ver? Obviamente A um bar A um bar A um bar Também ali muito interessante De petiscos japoneses E asiáticos Que eu gosto muito Do sudeste asiático A uma valência de sanduíches Tradicionais Já estou a salir Muito bem feitas Vai ter uma barra portuguesa Barra cozinha do mundo Onde eu e Joaquim Vamos estar mano a mano A desenhar em conjunto Com a influência dele Extremamente portuguesa clássica E de conforto E a minha Com esta cozinha do mundo E com esta multiplicidade Na criação do menu Que vai mudar todas as semanas E que vamos Fazer o que o mercado nos der Em função da sazonalidade Estamos super entusiasmados Por isso Voraz Vai acontecer Vai ser muito giro Março Dia 1 de Março Vai estar aberto Tu vais lá estar Óbvio Ainda vou para a cozinha Na cozinha Na cozinha Vou Vou E portanto E brindamos a isto Brindamos a isto E mais do que Do que sermos vorazes Esperemos que sermos vorazes Para comerem a nossa comida E de preferência Malta que não perceba muita coisa Que a gente não somos muito bons É só Pai espero que tenham gostado Comentem Ponham um gosto Óndido de gosto Óndido de gosto Coloquei os de gosto De gosto